Rego, rego, rego Rego, rego, rego Rego, rego, rego Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 E Xbox One Em mídia digital Você tá vendo um ente É o meu, é o meu É o meu Pergunta qual que é meu nome aí, por favor Aí, começou a corrida Pergunta qual que é meu nome, velho Ronaldo Serge Meu nome é Serge Mano, tudo de sabonetão Caralho, o Mercena tá com vários carros Da mesma cor, do mesmo bagulho Pneu tudo de cravulho Pneu de trator é pra agarrar Pneu cracudo Pra agarrar Que é mais borracha Só atrás aqui, ó, filmando Ah, eu percebi que esses bagulho Não pode brecar, velho Mano, esse maninho de entity azul aí Nossa, mano Eu não sei quem que é o pior Se é ele ou se é eu, cara O Brando é um filho da puta, velho Fui Ah, não, 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 eu vou cair no Wigel, 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 wigel É o pai Nudato, chupa Bate no moretinho aí, tio Você botou no meu vácuo ali, né? Essa filha da puta, cara Nem relém no cê Nem relém no cê Como que vamo? Nossa, zé Nossa, strike 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 Os cara foi tudo reto, mano Que loucura Ah, também, mano Mó velô, parça Search Mó velô Vai, vai, vai Tô aqui, tô aqui Mano, tem um maluco já sumindo Já no bagulho Vai, vamo, vamo, vamo Cê tá aí, eu foda-se Eu foda-se Foda-se Caraca, errei também, velho Também, o bagulho tudo zoado É que não dá pra saber ali qual é o meio Tem que ir bem no meio O meio é o meio Vai bugar com o cara, quer ver? Você mede pra um lado e pro outro e vai Nossa, mano Como o cara apareceu bugado aqui na minha frente? Search Ai, caralho Tudo pra atrapalhar, ó O cara apareceu Não Nossa, o cara foi de propósito no Agora eu vou, hein Não, 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 não Ah, não vira não, desgraçado Ah, mentira Que o cara Mano, quem tava subindo, cara? Todo mundo não subir ali Eu peguei um ente de Verde nem macho Esse vintezinho Vintezinho Ah, de novo? Vai tomando seu Mano, não acredito, cara Não acredito Mano, foram passar aquele negócio aqui Se eu levar ele Você vai ter que repetir, parça Esse bagulho tá muito mentindo Não Que loucura Tem que ser bem no meio, velho O bagulho é da hora Só que os caras atrapalham Que loucura, cara Eu tô em sexto Você tá reclamando de tomar inicio Eu tô em sexto aqui Quase, mas você passou E eu que não passei Search Tu não passou ainda, não? Não, porque uma hora que eu fui passar O mano subiu no Ah, comigo aconteceu Não é uma feita Bateram em mim Que porra é essa? Tem uns caras tentando passar ainda, mano Tem não Tô em último Não, eu vi Tô em quinto Nossa, mano Eu batia de novo Esse maninho é doido, cara Esse barretos aí Que barretos? Tem um barretos Mano, eu tô batendo em coisas invisíveis, velho Ai, batendo na minha traseira, cara Cara, eu tô batendo em coisas invisíveis nesse looping Tem um barretos no caso Cris Lobo Cris Bolo Foi foda ainda Caralho Ah, velho Eu não quero perder Search Vai, vai, mano Boa, cara Corrida Ah, mano Não, Mercena Mano, o que esses caras estão fazendo na corrida, velho? Sai fora, velho Ah, mano, falar a verdade Eu tô na minha frente não, Robela Na moral Não, não começa, velho Não começa a chorar Tá porcado, parça Tá por baixo ainda não, Mercena? Não, mano E ele ainda bateu em mim lá embaixo Lá, eu tava fazendo a outra volta lá E ele bateu em mim, cara Você acredita no movimento desse? Pô Parecia que tinha um Isso É Uma Vergonha Olha, mano, que negação pro carro virar, mano Meu Deus É o loop do Search De primeira, velho Vamos lá, Search Torna sua bota, Search Ah, velho Pô, a coelhinha da hora Só que Ah, entrei errado Negócio num Ah Entrei errado, mano Foi muita mentira aqui Ah, mano O cara bateu em mim, cara Vai tomar no cu, velho Filha da puta Que miserável, velho Sua mãe tá chegando Ah, não A chora do Search, mano Vai chegar, vai Cara, esses caras botam em primeira pessoa Tenho certeza que vai passar isso aqui Não Ah, mano De novo esse cara, velho Esse cara do Desgraçado Filho do capeta, velho Porra, vai tomando Ah, não, cara Eu tô virando o carro Desgraçado Vai, vai Vai, dá tempo Não é chegar Eu tô virando, cara Não acredito, velho Filha da puta, cara Que maluco, cuzão Ele me fudeu duas vezes, velho Vai, vai Vamos chegar, mano Vamos levar ele nesse Ah, mano Não, parça Por favor Por favor Já tô em sétimo Já, cara Search Por favor Eu tô em Eu sou normal, parça Eu tô em Search Eu sou normal Vai, 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 vai Search Vamos Tá lá Todo mundo pulando Que desgraça Fazendo as merda Search Eu tô em Search Passei Nossa Chupa, caralho Vixe, xixe Chupa, caralho NC, NC não Vai, vai, vai Search Ai, caramba O cara do Mercena Ih, Mercena Vamo lá Eu acho que não vou tomar NC não Olha pra porra O cara não pegou O cara não pegou Vai tomar NC N NC 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 Vamo Dá uma chance pra você Segura, segura Acabou 2, 1 Ah, velho Search Search Será que aconteceu A primeira noite De NC Terminou o Search Vamo lá Então quem que terminou Por último Vai dando tchau Que o tio Dato Faz o Search É isso aí, família Like favorito aí Fortalece Levei um NC Aqui que não era pra levar Mas cês viram aí Que a bagulha Tava bugado lá Batendo do nada É isso Falou pra todos Até a próxima Falou galera Like Favorito Compartilha Se inscreve no canal Dos mentos E até o próximo vídeo Falou Então é nóis galera Valeu mesmo Todo mundo aí Valeu Mercena Valeu de nada Tamo junto É nóis Não esquece de se inscrever No canal de todo mundo E também deixa aquele like Em todos os canais Aí pra fortalecer O bonde aí O BDM O bonde dos mentos Certo é isso então Valeu Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui